Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Estamos de volta aqui com GTA V Online, galera Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, beleza galera? Antes de começar, mano, eu gostaria de avisar vocês aí que a gente não estava tendo vídeos de vida real Por que, galera? Porque eu estava gravando no GTA V Online, né, mano? Normal E devido a atualização no GTA, os mods pararam de funcionar E com isso, galera, não estava dando para gravar, né, a série de vida real Só que hoje, mano, voltamos e voltamos com tudo, beleza galera? A série vai voltar a sair aí frequentemente Então, mano, pode ficar tranquilo E já se inscreve no canal da rapaziada que vai participar do vídeo aí, galera Beleza? Para estar fortalecendo, mano Para sempre sair mais episódios de vida real, fechou? Então, vamos lá, mano Vocês estão vendo aqui, galera Que eu estava aqui na oficina, né, mano E, na verdade, eu estava mexendo nisso aqui mesmo Está vendo que eu dei arranhada ali Eu estava dando umas batidas Só para me fazer uns testes aí depois Porque ele estava parando de funcionar Mas, beleza, galera O carro está aqui, mano O carro que eu vou para o encontro de carros, entendeu, mano? O Cruze, você ligou? Está bonitão aí, arrumadinho Deu uma lavada nele Só que eu estou esperando o Alisson, galera Não sei se vocês conhecem, mano Mas é um amigo meu Ele saiu Ele está fazendo um teste aqui na XRE300, galera Ele deve estar chegando já, mano Ele foi aqui para a rua aqui mesmo, aqui perto Mas vamos aguardar ele voltar, né, galera? Por que ele está fazendo um teste? Olha, escutei barulho Aí, olha ele aí, galera E aí, mano? Chega aí E aí, Rony? Traz ela, coloca ela aqui dentro aqui, mano Coloca aí dentro Deixar a bichinha no som, não Que eu acho que essa daqui é minha, hein? Ah, já está aí Está vendo, galera? Olha o que você vê, galera O Alisson, mano Ele está querendo comprar a XRE, né, mano? Por isso eu deixei ele fazer um teste aí Olha, deu até uma lavada nela Ela está bonitinha Gostei, está bonita Entendeu? Está conservadinha, mano Aí ele está fazendo o teste, galera Ele ainda não tem certeza, entendeu? Ele vai ver direitinho Se eu for passar para ele Vou passar por 11 mil, não é não, mano? É, aquele 11 mil chorado, né? Mas eu acho que eu vou abraçar ela assim Está macia, macia, velho Boa demais, daí Caraca, ela está muito boa, cara Eu mexi muito nela, entendeu? Mas se liga, galera Para você que não conhece o Alisson, mano O Alisson é um amigo meu, entendeu? Eu gravo aqui meu dia a dia O Alisson também grava o dia a dia dele Inclusive a gente foi pescar esse dia, né, Alisson? Pô, a gente tentou pescar lá Mas é aquele pescador lá Galera, a gente foi pescar, mano E o pescador, entendeu? Quase matou a gente com tempestade Deu polícia Eu estou lembrando da costada Que você levou na água lá Que você pulou Fui pular na água, galera Cai de costa na água Todo queimado Mas de boa, galera O pescador tentou matar a gente Porque além de querer matar De verdade, assim, na tempestade Depois ele atirou na gente Porque ele queria cobrar quase 2 mil reais Pela pesca Que a gente quase foi preso Falei, não, não vai rolar, não Ele achou que não é cagava dinheiro Não é possível Tá louco Aí eu e o Alisson A gente conseguiu fugir, galera Para você que não viu esse vídeo, mano Está lá no canal do Alisson, beleza? Como é que está o título lá, Alisson? Chamei o Robert para pescar Aí, ó, galera Mais ou menos isso Vai lá que vocês vão ver esse vídeo lá da pesca, fechou? Mas aí, Alisson Vamos ali comigo, mano Na cidadezinha Que depois eu quero ver aquele lance lá com você Entendeu? Cidadezinha aqui perto, aqui, ó Vamos, vamos, vamos A gente vamos nesse carro aqui, já é? Vai no carro, vai no carro É, vamos no carro Caraca Caraca Ô, louco Essa sonzeira aqui atrás Bonitão, hein? Mano, isso aí pra mim é no encontro, é Que isso? Vai ter encontro? Onde que vocês vêm? Vai, vai, vai É aquele que eu te avisei, pô Vai, tipo A gente ainda não definiu o lugar Por isso que eu vou lá agora Só confirmar com o cara Se ligou? Só fecha É só fechar esse portão aí Aí, fechei Se não ficar aberto aí Você já tá ligado, né? Ah, e ainda mais com a moto ali dentro Aí chega aí a moto não tá aí pronta Aí ferrou meu sonho de consumo Mas se liga Eu prometo Esse encontro, mano Encontro de carros é baixado Carro com soma Mas se pode ir de moto também, cara O negócio que vai importar lá é a zoeira, entendeu? A gente tá indo lá pra... Poxa, eu vou encostar então Então fechou Vou lá agora só... Mas cara, é entrada isso daí? Tem que ir o quê? Um quilo de alimento? Não, não Alimento não perecível, pô Ah, não estoure então Vixe, vou pô lá então, né? Vai ser que vai uma galera, tá, mano? Tá indo uma galera Se liga Tá em peso Aí, mas aqui O lance, galera Que eu... Olha o que que eu vou fazer Eu vou vender a moto pro Alisson, galera Se ele quiser comprar, né? Só que eu não vou ficar sem moto não, mano O que que eu vou fazer? O colega dele Como é que é, Alisson? Explica aí pra galera direitinho O colega dele tá vendendo uma moto, mano Que moto que ele quer? É, tá vendendo uma carburada Uma hornet carburada linda, mano Eu abraçaria ela Tá bonitona Bonitona pra caramba Eu pegaria ela Porque eu tô... O bolso tá quebrado um pouco, né? Mas aí... XRE vai dar pro gasto também Tô ligado, tô ligado Aí que que a gente vai fazer, galera É... Eu só vou vir aqui Confirmar o... A data do encontro, entendeu? E o local direitinho E depois a gente já vai partir Lá pra casa desse colega do Alisson, né não? Pra gente... Pra me ver como é que tá a carburada Na linha do trem aí, velho? Oi? Na linha do trem aí Deu até um frio na barriga, mano Eu fico vendo esses filmes aí, velho Pensou o carro para aí na linha do trem E vem o trem? Ah, quando eu era pequeno, velho Minha avó contava história Que tipo... Se você tivesse vindo Tivesse atravessando ela E o trem tivesse vindo Seu carro travava Os vidros fechavam E tá doido, velho E eu não conseguia sair, mano Sério E arrepiou aqui, ó Arrepiou aqui Tá doido Tá louco Os caras moram ali, Alisson Tipo, é ele e umas outras pessoas Que estão organizando, entendeu? O encontro Do lado da oficina aqui, ó Na parte de baixo Nessa casinha aqui, ó Tô achando que eu vou parar na principal Só olhar aqui Tem polícia aí, né? Vai ir a gente não sair à direita aqui Ali, 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 ali Ô, meu brother Ih, o cara tá jogando Clash Royale Tá ouvindo nós não, hein? Ih, se liga, se liga Ô, meu brother E aí, pessoal Vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, parceiro Tranquilo, mano? Beleza Quem são vocês? Uai Eu vim aqui, cara Eu sou um dos que vão lá no encontro Eu não Nós, né? Que vamos lá no encontro de carro lá E eu queria saber Eu vim aqui com você É só confirmar, entendeu? A data e o local Seu nome é Marcos mesmo, né? Isso, Marcos Pois é Me passaram o seu contato E aí? Que dia que vai ser? E onde, né? Ô, mano Tem um negócio muito bom pra falar, não O encontro foi cancelado, viu? Oxe, mas como assim? Pode acreditar Então, parece que um parente lá do cara que ia organizar o evento E morreu, cara Eu tava até no celular na hora que vocês me ligaram aqui Falando com eles aqui, mandando uma mensagem Eu acho que você tava jogando Clash Royale, velho Não é possível Não, tava não, cara Tava não, mano É sério O cara morreu o organizador do evento E o evento vai ser... A gente vai marcar pra outra data Mas ainda não tem a data Eu vou avisar pra vocês aí Caraca, olha pra tu ver Eu achei que eu já ia estrear já a motinha Eu tô tão interessado em comprar a moto lá É foda, galera Olha pra tu ver, ó Preparei o carro todo, entendeu? Aí o cara vai lá e acontece alguma coisa, entendeu? Cara, é triste, né? Porque a gente nunca vai imaginar uma coisa dessa Todo mundo quer se divertir Vai acontecer uma tragédia dessa Mas tá de boa, então, cara Eu sinto muito aí pela família dele, beleza? E tudo mais Beleza, eu falo pro pessoal Mas qualquer coisa Você entra em contato comigo, beleza? Tem meu número lá Já é? Tá, já é O nome lá tá Robert Qualquer coisa já vai tá meu número lá na frente E você me liga se marcar de novo, beleza? Fechou, beleza Beleza, mano Falou aí, bom dia a você Falou aí, pessoal, valeu Caraca, mano Ô, Robert Achei que eu ia lá no eventinho já, velho Olha aí, velho Ô, 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 Alisson Meu carro mesmo, Alisson Isso é um Cruze Sedan, entendeu? Eu tô vendo Nesse LTZ aqui não Esse LTZ aqui é de um amigo meu Aí o que eu fiz? Eu deixei o Sedan com ele E peguei o LTZ pra mim no encontro, velho Eu já vou até devolver o carro, então Ou vou ficar com ele É, melhor que esses negócios De ficar com o negócio dos outros, velho Tipo assim Você pega uma coisa de alguém E dá B.O. na tua mão, velho E o cara anda um ano Um dia que você pega Dá B.O. na sua mão Aí pronto, entendeu? Aí você tem que pagar as coisas dos outros É, velho O motor de cabeça Aí, velho Às vezes até dá briga Nossa Nem gosta de pensar Caraca, velho Tô mó tristão Com o cara do evento lá cancelou Mas de boa, né, velho Quem vai imaginar que o malucão vai morrer? É, tragédias da vida Mas vai saber também Do que que ele morreu, né Não se saque o cara Eu nem perguntei, né, cara Acho que é falta de educação Essas coisas assim Se ligou? É, o cara, sei lá Às vezes acho que nós é meio psicótico Vai saber, né Sim, sim Mas de boa Vamos lá Vamos lá na casa do seu amigo lá Que é bom que eu já vejo a moto Entendeu? E já decido se eu vou ou não ficar com ela Beleza? Ah, mas você vai querer abraçar ela sim Até eu levaria ela embora, velho Ou uma tia bonita da perto Então vamos passar pela BR ali Já é? Já é, já é Vambora, vambora Aí, Alisson É por aqui mesmo que tu disse, né, mano Ué, é por aqui, velho Eu acho que Ó, sem ser essa rua aqui A próxima Já quebra pra direita Que eu acho que ele deve estar lá já Certeza Ah, então eu posso ir direto aqui, né Pode ir, pode ir reto Pode ir reto Não segue ali Esse doido que virou ali Sem dar seta não, velho Esse cara é muito mal educado Aqui é perto do corpo de bombeiro É, ó Aí, ó Direita, ó Pega a direita aí Pega essa direita aqui? É Pega a direita Aqui, ó Aqui, ó Nessa casinha à esquerda ali Tá vendo a plaquinha ali de aluga? Ele tá até alugando a casa Aquela à esquerda ali? Essa daqui? Essa aqui, ó Esquerda aí, ó Pode entrar na garagem dele Vou parar aqui mesmo Vou parar na garagem Ah, não Pior que aqui é Porta de outra garagem, né É, o duro é isso Aí, dá a multa aí Aí, a motinha lá É aquela dali? A motinha lá É aquela ali, ó Caraca, mano Será que ele tá em casa? Tem que ver se ele tá em casa, hein Mas olha aí Já dá uma olhadinha pra você ver Caraca Nossa Nossa, ela tá linda, velho Olha aí, galera Se liga, mano O que vocês acham da moto? Deixa aí nos comentários aí pra mim tá sabendo Compre ou não compre? Ela tá bonita demais, velho Só que essas rodas não é original dela não, né? Ah, eu acho que não Ei, que putaria é essa aí? Oxe É você, mano? Ô, calma, 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 calma Oxe, é eu, cara E aí, mano? Beleza? Tranquilo, cara Como é que você tá, mano? Beleza? Tranquilão, velho Oi, esse aqui é o Robert, mano Prazer, mano E aí, Robert? Tranquilo, mano Ele tá querendo comprar a moto, velho Ele tá interessado, né? O Alisson me falou da moto Eu vim cá dar uma olhada nela, mano Hum E aí? O que você achou? Ah, cara Eu achei ela linda, entendeu? Tipo, aparentemente Ela tá muito boa Você tá pedindo quanto nela? O motorzão, tudo cromado Dezoito quanto? Dezoito quanto? Hum É Tá valendo, eu acho Ó, mas fica uma questão, né? Tipo assim Ele perguntou das rodas aí Não é as originais essa daqui, né? Não, não é É porque a moto é modificada Olha o motorzão da moto Sim, sim Mas você tem as rodas original dela, não tem? Tem, tem E vai vir com ela, né? Pô, você quer quebrar minhas pernas Eu ia vender a moto O que você vai fazer com ela? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Ah, eu vou fazer o seguinte Tô pedindo dezoito Me dá dezoito quinhentos que eu entrego tudo Não, é Que isso, mano Não tem necessidade de dezoito Ó, ajuda aí Aí eu não me preocupo Ó, ele ainda vai ter que gastar Deixa eu ver aqui no painel aqui, ó Já tá quase pra trocar o óleo É um cento e vinte conto pra trocar o óleo dela Aí tem filtro aí que vai mais uns oitenta pau Ó, esses quinhentos aí Podia deixar pra fazer aquela manutençãozinha básica, né? Pô Pois é, ué, pois é Olha, olha aí pra mim atrás aí, Alisson Tá tudo tranquilo, entendeu? Tá, a moto tá retona Não procura O pneu não é riscado, não Não, não Não é procurando defeito, não O pneu é zerado Eu tô vendo aqui, ó O pneu da frente dele tá Nossa, tá lindo, mano Tá novinho, novinho, novinho Entendeu? O traseiro aqui parece que tá um pouco, sei lá, mas tá tranquilo Tem que o traseiro rodar mais, né? Roda mais Esse aí fica vivinho empinando com a coitadinha, pô Não, tô ligado Não complica aí, não fala mal também, Marco Não, eu não tô falando mal O Alisson tá aí, eu não tô falando mal, pô Eu tô querendo ajudar, entendeu? E ser ajudado também, pô Porque eu não posso tomar prejuízo Ah, vem cá Qual é a forma de pagamento? Cash? Qual? Toma lá da cá? Toma lá da cá Mas aí eu tenho que ver direitinho, entendeu? Porque eu vou passar a minha moto pro Alisson Eu tenho uma XRE Vou passar a XRE pro Alisson Se o Alisson for pegar Quiser ficar com a XRE E assim que ele me dá o dinheiro Na verdade, se você quiser O Alisson nem me dá o dinheiro Ele só confirma pra mim Entendeu? Que já te entregou Aí já era É, eu tô pensando que Ele tem uma XRE vermelha Eu gostei dela e eu vou ficar com ela Ele tá me passando ela por 11 mil E eu gostei da bichinha Que ela tá macia pra andar Tá gostosinha Tá boa demais E... Ô, Robert Eu vou ficar com a XRE Vai ficar Bom, já tá fechado E aí, agora Porque aí, ó O que que eu faço? Agora eu e você, Robert Os 11 mil Os 11 mil é deposito na tua conta Pode crer O restante O Robert já negocia aí, ó Como é que vai ser? Beleza, beleza, beleza Então ele vai depositar 11 na minha conta E tá faltando 7 pila Eu te dou 7 pila Como é que a gente vai fazer? Eu vou no banco E saque 7 pila E te dou na mão Tá, vai lá Enquanto você chegar Eu tô preparando a documentação da moto Beleza, tranquilão E separa minhas rodas aí, falou? Eu vou levar a moto também? Vai, meu filho, vai Vai, 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 vai O cara quer me fuder Se beijar Não, velho Eu tô ligado Eu entendo Hoje em dia Nessa crise aí Eu sou mecânico Eu entendo como é que é as coisas Beleza, beleza Tá bom, vai Vai lá, agiliza lá Beleza, beleza Eu vou preparar a documentação aqui Falou, valeu Mas a bichinha tá bonita, velho Tá bonita demais, velho Caraca, isso tá lindo, hein, mano Tá lindo, velho Caraca É, mas de boa, galera Também deixem nos comentários, galera Se vocês ainda querem que eu fique com a moto Que ainda dá tempo de eu mudar de ideia Eu acho, né Mas eu quero Eu particularmente quero ficar com a moto Beleza? Vamos sair fora, Alex Vamos lá no banco comigo? Vamos, vamos, vamos Vamos sair fora, velho Eu ainda tô triste lá da pegada lá Que não vai ter mais o... 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 Não, mas tá de boa Ô, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se tiverem gostado aí, ó Não se esqueçam de estar deixando aquele like E de se inscrever aí no canal Se você ainda não foi inscrito, mano E se inscreve também aí no canal da rapaziada Que participou desse vídeo Foi o Alisson Foi o InGames Foi o Bob, galera O link dos três aí Tá aí na descrição, beleza Os três primeiros links Se vocês querem mais vídeo de vida real Se inscrevam lá no canal dele, fechou? Manda um salve aí, galera É isso aí, salve É... É... Tá calado É nóis, galera Tá isso aí, mano Ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Ui Ui Ui